Pensa que te fale um pouco E escapei de tantas guerras E sou cansado de chorar E agora que estou de volta Quero viver mais Alguns nascem com tudo Pra outros quase não O destino é o mesmo Nascemos e vemos O princípio e o final Com o banheiro Com o banheiro aqui Viver a vida Que o tempo voa sem parar Desfruta tudo agora E desta pra outra Nada leva Com o banheiro Com o banheiro Com o banheiro aqui Viver a vida Que o tempo voa sem parar Desfruta tudo agora E desta pra outra Nada lembrar Tem amigos que ficam Alguns vem, outros vão Esta vida é um jogo É uma roleta Que não para mais Com o banheiro Ai Levante a cabeça E não tenha medo Mas quem te critica Não se olhe no espelho Procure a sorte Que seja bem forte E não olhe para mais Com o banheiro Viva esta vida Com o banheiro Para a dimensa E faz tua vontade Com o banheiro Com o banheiro Viva 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 Até o final Com o banheiro Aqui Viver a vida E o tempo voa sem parar Desfruta tudo agora E desta pra outra Nada levarás Com o banheiro Com o banheiro Aqui Viver a vida E o tempo voa sem parar Desfruta tudo agora E desta pra outra Nada levarás Com o banheiro Aqui Viver a vida E o tempo voa sem parar Desfruta tudo agora E desta pra outra Nada levarás Com o banheiro Aqui Viver a vida E o tempo voa sem parar Desfruta tudo agora E desta pra outra Nada levarás E o tempo voa sem parar